Oi amigo Raoni aí que tem uma loja vintage em Brasília de sapatos e roupas vintage ó Meu amigo Raoni me perguntou, Leandro me arruma aí um brecho ó pra me garimpar em sapato Tá aqui ó, todo tipo ó, aqui é a parte das botas Raoni ó O meu amigo aqui da loja disse que se você comprar em grande quantidade ele vai fazer um preço bom pra ti ó Tá aqui ó, olha essa bota vintage, olha Raoni Toda de metal ó, toda de spike, tá vendo? Essa aqui eu não sei nenhum número ó, mas é bem legal né ó, spike Olha aqui Raoni, tô fazendo um vídeo pra ti parceiro aí ó, dos brechos ó Tamo junto, olha essa botinha vintage, olha que graça Raoni Tá vendo? Meninas do Brasil todo ó, quem quiser ó, garimpar sapatos Sandália com Leandro Tambeli aqui na região de Foz do Iguaçu Me chama, olha Raoni Eu só chamando o nome do Raoni, o Raoni deve tá dizendo Meu Deus, ô menino pra chamar meu nome né Raoni Pois tamo aí ó parceiro ó Você disse que quer uns sapatos meio retrô ó É aqui mesmo que vai encontrar ó Aqui é a loja dos sapatinhos retrô ó Tá vendo? Aí você vai vir aqui, vai encontrar todos os estilos ó Você disse que gosta de sapato antigo ó É aqui mesmo, olha esse sapato Raoni, que luxo Tá vendo ó? Olha que luxo Olha, de metal atrás, tá vendo que luxo? Então aqui vai ser a loja que meu amigo Raoni Nosso parceiro do canal tá vindo pra aqui pra Foz Pra fazer garimpo de roupa, de sapato ó Olha as botas Tá vendo Raoni? Você perguntou, tô lhe mostrando Ó, os estilos daqui são esses ó Tem umas coisas assim bem, bem fashion ó De veludo ó Então deixa esse like Compartilha o vídeo E vamos que vamos Quem quiser vir fazer garimpo Olha as gladiadoras Tá vendo? Tem todo tipo de sandália Então vocês vão me procurar E a gente traz aqui ó Uma loja de sapatos Já mostrando pro meu amigo Que tá vindo aqui fazer garimpo de roupa E seguem o canal, viu? Quem quiser fazer compra Ele me perguntou se aqui também tinha bolsa Raoni, aqui também tem algumas bolsas ó Tem algumas bolsas aqui E tem outras bolsas aqui Ah, aqui também tem uma área Raoni Dedicada só aos famosos Austal Aqui é só Austal Os Austal ela separa tudo aqui nesse campinho Também tem tênis de criança colorido ó Tem as bolsas aqui E aqui também vende até patins ó Estão vendo? Então deixa esse like Compartilha o vídeo E as meninas que gostam de brechó Me chama via WhatsApp Que eu tô aqui pra atender todo mundo Tá bom? Deixa o like Compartilha o vídeo Parceiro Raoni Espero que tenha gostado Dessa loja Tá bom? Deixa o like E compartilha o vídeo Tchau 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 Obrigado.